Eu sou Moana de Motunui. Vai embarcar no meu barco, cruzar um oceano e restaurar o coração de The Fit. Eu sou Moana de Motunui. Ei, ei! Tranquilinho. Tudo certo. Tá, viu? Tá legal. Olha a água. Ó, o oceano é meu amigo. Ei, ei. Ei, ei! Ah! Aí. Beleza. Se cuida. Maui.